Tomara Tomara Que eu Ainda te encontro Um dia Sozinho Cansado De recomeçar Querendo De novo A minha Companhia Pedindo Desesperado Pra voltar Pra voltar Volta 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 Com isso A solidão Se acabe Fazendo Com que essa minha dor Se vá É Um dia Um dia Eu mato essa Melancolia Tal como ela Me mataria Me mataria Se eu me poupasse De esperar Se eu me poupasse Volta Se eu me mataria Um dia Eu mato essa Melancolia Tal como ela Me mataria Me mataria Se eu me poupasse De esperar De esperar Volta 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 Volta